Quer um lugar aconchegante e um bom almoço? Venha para o Recanto dos Sabores. Promoção imperdível. Buffet livre por R$ 14,90. Queremos emprego! Queremos emprego! Queremos emprego! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Muito contente que nossa prima vai pensar a pé de verbo, que não está pagando o aluguel. As alegações dos empresários, no sentido de que a produtividade estava aquém de esperado nessa cidade, existe a questão do mofo, do bolor, esses calçados que eles atribuem ao ambiente linda aqui do município, e que as devidas rescisões, os valores, estão todos eles disponibilizados para fazer esse pagamento. Tem ninguém infiel aqui, ninguém que não paga o aluguel. A senhora é infiel, sim! Existe uma lei autorizada na Câmara, que é o PRODER, que tu incentiva eles. Inclusive, tem uma lei de incentivo para cada esteira, primeira esteira, segunda esteira, quarta esteira, que era a promessa até o final do ano, que eles teriam 200 empregos, nós cumprimos a risca. E para nós repassarmos esse dinheiro, a empresa tem que estar com os papéis deles em dia. Eu não tenho o poder de influir na decisão de uma empresa. Eu não tenho o poder econômico de dizer lá, não, você tem que ficar em tapa. Quem decide isso é o diretor da empresa e a direção deles. Por essa empresa que foi embora, a gente quer trabalhar. Se amanhã chegar a fábrica do fulano de tal aí, a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar, a gente quer o salário, a gente tem aluguel, a gente tem luz. A gente tem que alimentar a família. As pessoas aqui, ó, que giram dinheiro para a cidade. É, vamos girar, vamos girar. Até onde eu sei, a gente também ajuda a cidade. Nós só queremos o nosso trabalho, só queremos trabalhar, seja qual empresa que for. Simplesmente, do nada, eles vêm e acabam tudo. Na verdade, na verdade, o debate da empresa, ele se dispõe a vir na terça-feira de manhã e vai confirmar comigo o horário. E a gente vai sentar e vai conversar como sempre fizemos. Na verdade. Isso é uma lei, é uma lei muito clara, que tu só repassa o dinheiro se a documentação estiver em dia. Eles não estão com a documentação em dia. No momento que eles estiverem com a documentação em dia, eles recebem na hora. Então isso não é desculpa. Não existe desculpa de dizer que é isso. Então a partir do momento que os documentos estiverem em dia, nós podemos ter a chance de poder voltar para a fábrica. Eles não estão ganhando o repasse porque a documentação não está em dia. Tem que fazer, voltar atrás, falar de fechar a fábrica. Está todo mundo aqui, está todo mundo vendo que eles estão falando que estão correndo atrás. Então nós vamos cobrar a eles porque a gente quer trabalhar. Certo? Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Tchau!